Fala Bihaya! Fala Bihaya! Fala Bihaya! É nóis na puta! O moço da igreja! Olha a irmãzinha da igreja! Filma a cara da irmãzinha da igreja! Dá um close pra ela! Olha rapaz que coisa bonitinha! Tá filmando! Eu não vou estar passando! Você cantou, eu tenho um vídeo! Tá filmando! Ah, você perguntou como era! Isso aí tem que dar um poção! Tem que dar um poção! É mesmo não! Jesus tá vendo Léo! Disseram ontem com homem, agora eu dou um pau! Ah! Agora sim! Agora sim! Só canta quando ninguém tá ouvindo né? Só canta quando ninguém tá ouvindo né? Só canta quando ninguém tá ouvindo né? Contigo! Entendem isso! Oi! Tem que dar! Tá filmando errado! Tá gravando né? Vota em mim viu! Glória Zamiro ou vota que seja eu? É! Glória! Se eu ganhar... Prometo! Um show todo mês! Tá bom mano! Para de filmar aí mano! Tchau!